Fala galerinha, pra quem não me conhece ainda, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje, como muitas pessoas nos últimos tempos, eu reparei que estão fazendo muitos vídeos sobre séries eu quis fazer também um vídeo sobre séries e aproveitando que hoje o canal faz 5 anos de existência na verdade 5 anos da publicação do primeiro vídeo, fez ontem, no domingo e hoje eu vou tentar começar a gravar vídeos todos os dias dessa semana então de segunda a sexta, pelo menos, vai ter um vídeo diferente aqui no canal espero que vocês consigam acompanhar todos os vídeos, estejam aqui presentes sempre interagindo, curtindo, deixando seus comentários, tá certo? Hoje, o vídeo, então, eu vou falar sobre as minhas séries, todas as séries que eu já li na minha vida e também as séries que eu ainda estou lendo, né? que ainda não conclui a leitura, porque enfim, eu enrolo em muitas séries e deixo todas pra depois e vamos começando por uma que é a queridinha de muitas pessoas que formou muitas pessoas como leitores inclusive eu, é uma das séries que eu tenho mais que eu tenho a memória mais vívida, assim, de ter lido a série inteira e ter gostado que é Percy Jackson e os Olimpianos aqui representados por O Ladrão de Raios, que é o primeiro livro dessa série de Percy, que é filho de um deus com um humano então ele é um semideus tem alguns poderes, se mete em várias enrascadas assim, um acampamento meio sangue toda essa questão de mitologia que eu acho muito legal, na escola eu sempre fui muito estudioso muito dedicado na disciplina eu acredito que era na disciplina de filosofia que a gente estudava sobre mitologia, deuses e tudo mais isso no ensino fundamental e era muito legal essa época então eu lembro muito bem de ter lido isso aqui e fazer bem essa relação com a época da escola então Percy Jackson com certeza é uma série que está no meu coração assim e que eu já terminei de ler na verdade eu não lembro de ter lido o último livro talvez eu tenha lido, talvez não e isso vai se repetir em algumas outras séries mas eu considero que eu já terminei a próxima série é Harry Potter como não poderia deixar de ser uma das primeiras séries que eu li que eu também não lembro agora na verdade se eu li os últimos livros se eu li todos mas eu sei que é uma série que eu considero terminada pra mim e já vi os filmes diversas vezes e tudo mais assim como muitas pessoas e é isto, Harry Potter agora a outra série que eu terminei essa eu terminei, eu tenho certeza é uma série recente que as pessoas amam muito eu acho que eu nunca vi nem odiando a série Executores que começa com Coração de Aço essa perfeição aqui da ficção científica, fantasia a gente vai ter, pra quem não conhece né pessoas que de repente aconteceu uma coisa lá as pessoas de repente começaram a ter poderes só que esses poderes as pessoas essas pessoas usam basicamente pro mal então são super vilões matam as pessoas, instalam ditaduras e a gente vai conhecer aqui a história do menino que eu até esqueci o nome como é diga aí, acredita se você quiser David que nesse primeiro livro tinha 8 anos aí vê o pai dele sendo morto por Coração de Aço e aí ele vai começar a caçar Coração de Aço e tudo mais né nos próximos livros da trilogia a gente vai ter um aprofundamento em questões políticas e tudo mais então é uma série que eu terminei uma série que eu gosto muito também daí uma série também que tem se falado muito nos últimos tempos né por causa do lançamento de um novo livro é a série Crepúsculo eu li sim a série Crepúsculo faz muito tempo nem lembro mais não tem vídeo aqui no canal foi antes bem antes do canal existir enfim é só uma série que eu li não tenho muitos comentários a fazer inclusive um dia desse eu assisti um vídeo eu não lembro qual era que foi de um jovem assistindo Crepúsculo pela primeira vez depois de grande já e reagindo e é muito engraçado como as atuações são ai não cancela mas tem seu valor obviamente né Crepúsculo é uma saga marcante e emblemática para muitas pessoas inclusive quem está fazendo vídeos muito legais de Crepúsculo recentemente é Tico do canal Menino Que Leia então recomendo se você gosta da série Crepúsculo vai lá no canal dele para assistir aos vídeos que ele está lançando ele está relendo ou está lendo pela primeira vez não acho que ele está relendo e vai ler os livros da série e tudo mais e está comentando de vez em quando lá no canal então vão lá assistir depois desse vídeo outra série né que inclusive eu fiz uma maratona de filmes aqui em casa recentemente com Mãinha Painha todo mundo amou demais os filmes né os livros ainda não leram que é Jogos Vorazes né a emblemática icônica e maravilhosa Jogos Vorazes é uma das séries que eu mais gosto uma das trilogias que eu mais gosto ainda não li o livro novo A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes não o tenho ainda mas quem sabe um dia não tenho muita vontade de ler por agora mas Jogos Vorazes com certeza é uma das melhores séries que eu já li eu amo quase tudo em Jogos Vorazes acredito que tudo é muito muito bom mesmo inclusive é uma das séries que eu não lembro de ter lido o final do livro A Esperança eu acredito que eu comecei a ler mas não sei se eu terminei talvez tenha terminado talvez não porque né depois de muito tempo a pessoa acaba esquecendo das coisas eu esqueço eu lembro da história toda obviamente porque eu já vi os filmes várias vezes mas os livros eu não lembro do momento eu acredito que eu tenho essa memória assim vagamente na minha cabeça outra série que eu tenho finalizada essa eu considero finalizada sim porque eu li todos os livros principais 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 depois foi lançado outro livro né que eu não tive vontade de ler e faço de conta que ele não existe que é a série da que é a saga do tigre na verdade começa com a maldição do tigre o resgate do tigre a viagem do tigre o destino do tigre tudo do tigre acontece nessa história a gente tem uma personagem né que é a protagonista chatinha chatinha mas a história é muito boa gostei muito da época que eu li até hoje eu ainda gosto tenho sentimentos bons pelos livros da série mas a personagem principal a protagonista hoje em dia eu não tenho mais paciência pra ela não sabe eu li inclusive não lembro se foi de 2018 pra 2019 um prequel que lançaram que é um contozinho uma noveletazinha que é uma história antes de começar a maldição do tigre e foi até legal também só que esse livro novo da série dizem que é muito ruim que é 0x0 então pra mim tá terminada e não vou ler esse quinto não agora a outra também é uma série que formou muitos leitores junto de Harry Potter aí depois Percy Jackson aí depois veio ela que é a famosa Maze Runner Correr ou Morrer os livros são Correr ou Morrer Prova de Fogo Cura Mortal Ordem de Extermínio aí tem eu acho que foi lançado depois também o Código da Febre é uma coisa assim e tem um livrinho de arquivos também que vinha com um box com um dos box já tem várias edições do box se eu não me engano mas essa eu não li não esses últimos eu li os principais lá do começo tudo é assim porque a pessoa quando começa a lançar umas coisas por fora depois eu já não quero mais ler mas isso aí tá considero finalizada então também inclusive tem um box aqui eu não sei onde é que foi parar porque eu não peguei nenhum livro pra mostrar aqui mas todo mundo conhece eu acredito Maze Runner né inclusive os filmes e tudo mais muito bons eu nunca vi o terceiro filme A Cura Mortal quem sabe um dia uma série que eu amo muito e que eu terminei de ler ela inteira foi uma série que quando tava começando o Booktube eu começando aqui no Booktube eu ouvi falar e achava muito enigmático os títulos e muito bonitas as capas e tem uma coisa de realismo mágico uma fantasia assim meio de leve que é a trilogia Maradaya a desconstrução de Maradaya a evolução de Maradaya e a vingança de Maradaya é uma trilogia que eu essa eu gosto muito de todos os livros também assim como Jogos Vorazes é uma trilogia que eu tenho muito carinho que eu terminei assim muito feliz eu gostei desde o começo até a conclusão da série eu recomendo inclusive a todo mundo né se vocês tiverem a oportunidade de ler hoje ainda depois de tantos tempos eu não sei nem se ainda estão vendendo eu acredito que tem edições físicas vendendo por aí sim e é uma série não é uma série adulta é uma série jovem mas muito legal tem um clima sombrio tem uns personagens com os poderes umas vibes enigmáticas umas conspirações é muito legal aí outra série que eu comecei a ler e eu gostei muito assim que eu li eu gostei bastante faz uns três, quatro quatro anos que eu li cinco, seis faz muitos anos que eu li que é a série Feios assim que eu terminei de ler eu lembro de ter gostado bastante aí li Feios li Perfeitos e li Especiais só que eu não li um seguido do outro demorou um tempinho de um pro outro e quando eu li Especiais eu já tava com uma visão completamente diferente da série e foi um livro que eu achei sinceramente ruinzão é um livro bem ruim é uma série bem zero a zero agora Feios e Perfeitos eu lembrei de ter gostado bastante mas é um povo que mudava o rosto pra ser aceito pela sociedade ficava todo mundo bonito padrãozinho quando eu li eu gostei mas depois de um tempo eu fui percebendo que eu não gostei tanto assim é legal, divertido eu não desrecomendo que se leia nada eu não recomendo que não se leia que se leia as coisas mas é isso é uma coisa que faz parte da minha vida eu não posso negar que eu li que eu terminei essa série daí a última série concluída que eu tenho que eu lembro porque pode ser que eu não lembre das coisas frequentemente eu costumo esquecer de algumas informações mas é a duologia monstros da violência a melodia feroz e o dueto sombrio de Victoria Schwab aqui pra quem ainda não conhece a gente vai ter esse mundo onde a violência é tanta que de cada ato violento nasce um monstro um monstro de verdade e esses monstros são divididos em três categorias cada categoria tem suas especificações uns bebem sangue humano outros são mais pacíficos e tudo mais é muito legal eu gostei muito da forma que a magia é construída aqui nessa duologia como esse mundo ele foi feito eu gosto dos protagonistas eu gosto de basicamente tudo também eu lembro que eu li outra coisa de Victoria Schwab que foi aquele das histórias a guardiã das histórias a guardiã das histórias eu acho que é isso né que tem uma chave que tem um arquivo dos espíritos do povo e tudo mais que eu não terminei de ler e acho que eu desisti inclusive eu acho que vou fazer um vídeo de séries que eu desisti de ler que eu parei de ler que não vou mais continuar talvez venha aí ainda essa semana aí tem algumas séries que eu ainda estou lendo como eu falei no começo tem umas não terminadas obviamente porque eu enrolo bastante a primeira delas que eu li recentemente é na verdade o primeiro livro da série é a Quinta Estação eu não lembro como é o nome da saga eu acho que é a trilogia Terra Partida de N.K. Jameson e esse aqui é um livro de alta fantasia com uma construção de mundo muito grande personagens hierarquias classes características poderes tudo em relação a esse mundo é muito bem construído nuances a se pegar e a história inclusive também é incrível é toda a saga do livro que a gente vai acompanhar foi um livro que eu amei ter lido e que eu ainda estou na expectativa de pegar as continuações que são o céu o portão do obelisco e o céu de pedra só que estão meio caros só que estão meio caros normalmente não caros assim mas o preço um pouquinho elevado da média que eu estou disposto a pagar ultimamente então eu estou dando uma segurada aí para ler mas eu quero muito continuar aí vem o que? um que eu estou lendo faz algum tempo já e que eu li recentemente na maratona em dobro o terceiro livro que é Os Garotos Corvos eu estou para terminar essa série algum dia da minha vida porque no momento eu estou cansado desse mundo dessa magia aqui é uma história que eu gosto assim da série no geral eu gosto mas toda vez que eu leio me dá sono eu não sei que tempo é porque eu leio as vezes eu tenho a impressão que eu estou lendo um capítulo quando eu passo para o outro capítulo é outra coisa completamente diferente de uma viagem quando eu passo para o outro não volta não retoma o que eu estava dizendo antes aí vira outra coisa e eu sempre tenho sono sempre durmo faço leitura dinâmica mas gosto ainda tu acha? por isso que eu ainda vou terminar só que eu não sei se eu vou terminar para agora porque eu acabei de ler o terceiro e perdi a paciência ou se eu vou deixar muito para depois meio que esquecer um pouquinho de novo para poder pegar com áreas renovadas se bem que eu acho que era melhor eu pegar logo enquanto eu estou com o terceiro mais fresquinho na cabeça o que é que você acha de Garotos Corvos se você já leu eu sei que muitas pessoas amam e o que é que você acha também dessas outras séries que eu estou falando vai deixando aqui nos comentários comentando outra série que eu só li o primeiro na verdade só tem lançado os dois livros porque o terceiro está para sair desde que o mundo é mundo todo mundo quer saber como é que essa história vai continuar mas ninguém tem o livro em mãos porque o senhor Patrick Rothfuss ainda não escreveu e não lançou para a gente O Nome do Vento A Crônica do Matador do Rei essa aqui é uma história também de alta fantasia maravilhosa é um livro muito bom que eu li faz algum tempo mas ainda tem uma história muito fresquinha na minha mente a história de Quote todo o trajeto dele para entrar na faculdade e aprender as coisas aprender a dominar o vento, os elementos é uma história que eu recomendo muito que você leia se você tem vontade de conhecer apesar do tamanho poder intimidar algumas pessoas é uma leitura relativamente fácil até eu acho e é muito interessante também a maneira como é construída a história de uma maneira muito devagar muito explicada você quando vê já está dentro do mundo e está amando então é isso eu tenho o segundo livro aqui em casa mas não li ainda porque não sei né se a pessoa espera sair o terceiro se lê logo não sei o que acho que eu vou ler um dia não sei quando também não vou fazer promessas porque eu não faço promessas sobre leituras porque normalmente eu costumo não cumpri-las aí vem Trono de Vidro Trono de Vidro eu só li o primeiro livro mas ainda tenho vontade de continuar não comprei porque é a mesma coisa os preços estão lá em cima e não vejo promoção dele se eu ver uma promoção talvez eu compre e os leia mas por enquanto ainda não porém eu gostei muito também quando eu li apesar de as pessoas falarem recentemente terem começado a falar mal falta de representatividade não sei o que eu lembro na época que eu lia de achar ok legal bacana e tenho vontade de continuar essa história até porque estou esperando chegar aqui em casa Cidade da Lua Crescente que é o livro da autora o livro mais novo que inclusive é desse tamanhão aqui pelo que eu já soube e queria ter terminado a série anterior obviamente não vai ser possível mas vamos pra frente lidar com o que a gente tem outra série inconcluída que eu não terminei e só li os dois primeiros livros é a série da Rainha Vermelha inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a Rainha Vermelha que eu gravei e falei que tinha lido depois de enrolar muito tempo não se via como sempre li a Rainha Vermelha gostei muito apesar dos comentários que eu tinha ouvido na época de que era uma coxa de retalhos de coisas reaproveitadas de outras histórias e tudo mais eu achei isso também mas achei que foi muito bem feito e Espada de Vigra eu também gostei bastante tem um ritmo bem mais legal só que não li A Coroa do Rei A Coroa do Não Sei de Quem Tempestade Cruel A Coroa de Vidro sei lá os outros livros não li não peguei ainda pra ler queria ter as edições físicas mas aí o tempo foi passando eu fui deixando de lado e não fui lendo nem fui comprando nem nada disso porém é uma série que não tá concluída e que eu pretendo continuar a ler falando em coroa em espada não sei o que tem a série Três Coroas Negras que eu acho que é esse nome é esse nome mesmo eu acho e eu li recentemente esse ano 2020 eu li os dois primeiros livros e ainda falta o terceiro que é Dois Reinos Sombrios eu acho que é isso e um livro de contos que foi lançado um pouquinho depois que é Rainhas de Fembe Fembe eu gostei muito é super legal é jovem também uma série jovem mas que tem um pouquinho de elaboração a mais ali nos poderes a gente tem essas três princesas cada uma delas domina um elemento tem uma dádiva que é um tipo de poder especificado lá uma fala com os animais manipula seres vivos outra mexe com a natureza a outra é uma envenenadora aí elas tem que se matar porque só uma pode sobreviver é uma história super legal muito divertida que eu tô com o terceiro inclusive no Kindle não tenho as edições físicas de nenhum deles até porque eu não gosto daquela capa soft touch que fica tudo manchado mas tenho vontade de terminar se você já leu essa série deixa aqui nos comentários também certo? agora a outra que inclusive eu li bem recentemente mesmo acho que essa foi a última que eu li de todas as que eu falei agora que estão incompletas que é Filhos de Sangue e Osso esse aqui eu adianto que tô com muita curiosidade pra saber como é que essa história vai se desenrolar porque é um livro que tem uma mitologia fantástica uma capa linda que tá brilhando aqui que eu tô vendo a questão da mitologia Yorubai muito forte é um livro com cenas que são muito visuais muito bonitas eu na minha mente pelo menos eu vejo muito bonitos muito coloridos muito cheios de brilho de cor e de vida e é uma história que eu tenho realmente muita vontade de acontecer de acontecer de ler pra saber no que vai dar esse aqui porque esse aqui inclusive não foi um livro perfeito pra mim foi um livro que eu achei inclusive vários defeitos que me fizeram não dar 5 estrelas pra essa história mas eu vou fazer um vídeo específico pra esse livro que também vai ser essa semana então fica ligando aqui no canal se você leu esse livro e gostou deixa aqui nos comentários também pra eu saber daí eu acho que eu tô vendo aqui que são basicamente essas as séries que eu já li e as séries que eu tô lendo talvez eu tenha esquecido alguma talvez inclusive tem outras pra começar ainda tem também mas por enquanto é isso sabe a vida é essa o vídeo já tá longo também então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui não esquece de deixar nos comentários as séries que você tá lendo que você quer muito terminar de ler e quais você recomenda que eu comece também né porque sempre é tempo de começar uma série nova muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui se você é novo se inscreve no canal deixa o seu curtir manda pros seus amigos e a gente se vê daqui a pouco aqui no canal mais especificamente amanhã valeu tchau tchau